Eu acho que todo mundo conhece a história das cegonhas desde sempre, né? É um... como que eu posso dizer? É um mito, eu acho. E é uma coisa tão maravilhosa, né? Porque onde que já se viu uma cegonha trazer um bebê, né, gente? Então é aquela coisa mais pura, linda, que a gente pode descrever pra uma criança. Show de bola. O quê? Não, 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 não! Uma ema, uma galinha, uma codona, elas não voam! Ela vai realizar nosso sonho. Isso vai ser demais, gente! Pra você se divertir, pra você levar a família. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Desde que o mundo é mundo, as cegonhas entregaram bebês. Nem sempre era fácil. Não importa o quão difícil, impossível e brutal e desumano e selvagem, nós triunfamos sobre as adversidades. Ainda bem que a gente não faz mais isso. Agora, as cegonhas fazem entregas para a lojadaesquina.com Nossos celulares! Sempre entregue. A Orphan Tulipa? Ah, é só Tulipa. A Orphan me deixa tristinha. Vamos entregar esse bebê. Mas eis aqui uma família que nunca recebeu o bebê que pediu. Se esse bebê achar a família dela, já vai valer a pena. Beleza, vamos nessa! Tá legal, deixa eu te mostrar como é que tá. Alô, eu sou um pássaro? Tenho certeza que eu sei como... Eu tava errado! Eu tava muito errado! Seu banco molhou? É, é xixi. Eu não consegui segurar. E tem essa coisa aqui. Lopes, perfeito. Meu ar de inimigo. Vidro. Pássaros não enxergam o vidro. Tá, esquerda, direita, reto. Isso não tá funcionando! Tô brincando. We can't just... Alguém não te beber. Vai construir pra achar meus pais. Vai achar a sua família. Ah, filho, não se preocupa. Vai ficar tudo bem. A gente vai morrer! Vamos embora. Alcateia! Formar submarino! O que que tá acontecendo? Vai, 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 vai! Submarino! O quê? Eu nunca vi nada assim na televisão! Não, não, não! Tem gostinho de flor. Tá legal! Todo mundo pra trás! Apaixonou? Eu apaixonei. Você apaixoneou? Eu apaixonei também. Eu também, eu também, eu também, eu também. Eu também, eu também, eu também. 2016 has been a big year so far for family movies, with Zootopia, Angry Birds, The Jungle Book, and Finding Dory already having had huge successes. But there are still more great family movies to come. The remake of the Disney classic, Pete's Dragon, the story of the special bond between an orphaned boy, Pete, and his best friend, Elliot, who just happens to be a dragon. Then there's Moana, starring Dwayne Johnson and newcomer Ali Cravalho, a CG animated Disney movie about Moana, a born navigator, who set sail on an action-packed voyage in search of a fabled island. Trolls is also another movie not to be missed, a film inspired by the iconic toys made popular in the 70s, starring Justin Timberlake and Anna Kendrick. Finishing off the year is the animated musical comedy Sing, with its all-star cast including Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Higgerton and Seth MacFarlane. The movie is about a koala named Buster, who recruits his best friend to help him drum up business for his theatre by hosting a singing competition. I'm looking forward to seeing Sing! What about you? Let me know in the comments below and keep you tuned to our channel for all the best family movie trailers. Bye! Let me know in the comments below. Thank you!